Eu aprendi muito cedo na minha carreira que as pessoas, qualquer um, tem algo para oferecer. Só precisa criar as condições que as pessoas poderem se expressar. Chegar num lugar, poder olhar nos olhos das pessoas, fazer essa conexão e, às vezes, perceber que a conexão não está lá, que as pessoas estão incomodadas com você. E tudo bem também, mas como você respira para que você consiga abrir espaço para que talvez essa conexão aconteça em algum momento. Então, no Dragon Dream, a gente usa o cerco dos sonhos. Na investigação apreciativa, usa experiências vividas que deram os certos para reconectar com algo que foi muito bom na nossa vida e, sentindo isso, pensar como a gente consegue recriar isso. E, às vezes, é difícil achar que esse algo é incomum. Então, é importante. Cada grupo é diferente, cada grupo tem realidades diferentes. Mas trabalhar com o grupo para a gente chegar num ponto em comum para que a gente consiga fazer um processo onde cada um pode trazer seu sonho para aquilo. Até a gente chegar num ponto em que o grupo sente que criou algo em comum, onde todos se sentem parte daquilo.